Olá, meus queridos, tudo bem? Mariana Burato do Concretamente Desenvolvimento de Engenheiros. Como vocês estão nessa quarentena? Me digam, né? Estamos em abril de 2020, aqui uma loucura, quarentena. Me digam, vocês estão aproveitando para estudar? Ou vocês estão trabalhando, continuam trabalhando normalmente? Contem aqui para mim. Eu continuo trabalhando normalmente, tá? Trabalho de casa, faz muito tempo eu trabalho de casa, já. Então, para mim, está sendo relativamente tranquilo. Me contem aí como vocês estão, né? E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre gerenciamento. O que é gerenciar, né? Eu falo bastante para vocês. Ah, o gerenciamento como campo de trabalho, nós, enquanto engenheiros, temos essa, de certa forma, uma facilidade para a gente poder gerenciar, né? Que envolve duas coisas, dois itens, assim, que são essenciais, que é o planejamento e o controle disso. A gente só consegue gerenciar algo quando a gente planeja e quando a gente controla. E como que a gente faz isso? Antes de começar a falar para vocês, vou pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, a notificação para ser notificado sempre que tiver vídeos aqui. E também estou lá no Instagram, no arroba mariana.burato. E temos também lista de transmissão no WhatsApp. Eu vou deixar o link, todos esses links estão aqui na descrição do vídeo. Lembrando que para lista de transmissão, assim que você me manda uma mensagem, eu respondo. E é isso aqui. O único, porém, é que você tem que anotar esse número. Então, você tem que deixar ele salvo aí no seu telefone, no seu WhatsApp, para poder receber as notificações. Certo? É o único, porém, gente. Tá? E eu preciso falar de antemão, por quê? Porque muita gente se inscreve, mas não recebe depois por conta disso. A lista de transmissão, ela exige que seja feita dessa forma, infelizmente, tá certo? Mas, enfim. Então, dito esses recados aqui para vocês, né? Vamos que interesse. O que é planejamento? O que é gerenciar uma obra? É planejar e controlar, né? Como que a gente faz isso? Planejar, eu vou... A parte do planejamento, ela envolve a gente pensar em absolutamente tudo o que pode acontecer, entre certo e errado também, tá? Então, eu vou planejar. Eu vou ver, antemão, né? Então, eu vou pensar de antemão. Tudo que eu vou gastar, então, meu planejamento financeiro. O que eu vou gastar para fazer essa obra? E aí, eu preciso do quê? Preciso de um orçamento de obra, né? E aí, ou eu faço isso, ou eu gerencio. Se eu fizer e estiver contratando, por exemplo, eu posso estar fazendo isso em uma empresa, ou eu posso estar fazendo isso na minha empresa para um determinado cliente, né? Se eu estou gerenciando, logo, eu estou planejando também, tá? Então, para essa cobrança do planejamento, do orçamento de obra, a gente precisa prever o valor para você realizar isso. Então, a gente vai ter que ter o orçamento de obras. Você precisa saber quanto que você vai gastar. Baseado no quê? No projeto. Então, precisa ter projeto. Ah, não tem projeto. Então, já está errado. Já está errado, gente. Projeto, fazer obra sem projeto, só no croquisinho, já está errado, vai dar merda, tá? Precisa ter um cronograma. Então, eu preciso do recurso financeiro, né? Preciso do projeto, preciso do cronograma. O que é o cronograma? É eu saber quanto tempo eu vou levar para realizar aquela atividade, né? Ah, então, olha só, gente. Ah, eu vou construir uma casa, olha só. Ah, e 100 metros quadrados, tá? Quais são as etapas para que essa casa fique de pé, né? Ah, então, eu preciso fazer, mesmo que você não saiba, tipo, todas as atividades, não tem problema, tá? Então, de antemão, é um exercício muito, relativamente simples. Ah, então, eu preciso ver o local, eu preciso fazer a terraplenagem, eu preciso fazer a fundação. Aí, depois que eu fizer a fundação, o que que eu vou fazer? Ah, e depois da fundação, eu vou fazer meus pilares, vou fazer a estrutura, né? Ah, eu vou fazer depois do meu pilar, eu vou fazer as vigas. Ah, depois da viga, eu vou fazer a laje, depois eu vou fazer o fechamento, né? Ah, então, beleza, já sei disso. Enquanto eu tô fazendo o fechamento, quais são as atividades que vão ser realizadas? Ah, então, eu tenho as esquadrias, por exemplo, eu tenho esse fechamento, é o fechamento externo, depois eu tenho o fechamento interno, tenho o contrapiso para ser realizado. Enfim, quais são essas atividades? Ah, depois que eu fiz a estrutura e fiz o fechamento, vou fazer a cobertura. Ah, tá bom. Então, é pensar em todas essas etapas, mesmo que você não saiba de fato como que faz isso. E várias vezes pode acontecer. Ah, vai usar estilo frame. Puta, nem vi isso aí na faculdade. Então, você vai ter que estudar como que faz o estilo frame, né? Vai ter que ligar para as empresas que fazem e perguntar quanto tempo leva para fazer, né? Então, que é um outro recurso. Então, é a gente planejar o recurso financeiro, planejar o tempo, quanto tempo eu estimo fazer isso. Ah, eu estimo fazendo fazer essa casa em seis meses, em doze meses, por exemplo. Tá, ok, beleza. O que é que eu preciso para fazer isso, né? Ah, então, que o orçamento vai me ajudar a descobrir o que é que eu preciso. Quais são os materiais? Qual é a minha mão de obra, né? Se o projeto tem alguma coisa diferente ou não. Então, eu estou planejando, eu estou observando aqui tudo que pode acontecer. O que é que pode dar errado nesse rolê todo? Ah, é ficar enroscado na prefeitura, ah, é chover muito, ah, eu escolher começar a obra, por exemplo, numa, numa, num mês que chove bastante, numa, não é mês, é como fala, são estações, né? Numa estação chuvosa, sem levar em consideração isso. Ah, é um mês que, puxa vida, eu vou começar em dezembro, vai dar um tiro no pé, né? Se fizer isso aí, vou começar a obra em dezembro, dá um tiro no pé porque o pessoal não está trabalhando. Segundo, vai começar em janeiro, ah, porque chove. Então, tomar cuidado. Então, pensar nesse cenário de construção, quais são as atividades, planejar mesmo, quais são as atividades e quanto de dinheiro, quanto tempo, quanto de dinheiro você vai precisar, tá? Num segundo momento, essa é a primeira parte do planejamento. O segundo momento é o controle, né? E aí, é o controle, gente, é aqui que entra, é a parte, é aqui que diferencia a gente, né? Os bons engenheiros dos maus engenheiros ou os engenheiros dos, ah, dos técnicos, digamos assim. Do técnico que eu falo, é somente a pessoa que está na prática mesmo, né? De empreitadas, enfim, com a mão na massa, tá? Que é onde você vai controlar. Ora, se você tem um planejamento aqui, que você previu que você ia fazer toda a sua alvenaria, por exemplo, em 30 dias corridos, tá? 30 dias corridos. E chegou lá no dia 10, começou. No dia 10, você tá percebendo que não tá, tá conversando com o pessoal que tá realizando, tá percebendo que não vai dar no 15º dia. Se você ficou de fazer, por exemplo, 50 metros quadrados em 30 dias e percebeu que no décimo você só fez 5, você vai, já tá atrasado, né? Esse controle, ele serve pra você ver se o que você planejou tá dentro do esperado, tá? Tá sendo, de fato, realizado. E aí, é uma coisa muito legal, porque se você perceber no início, você pode mudar. Você pode olhar e falar, mano, por que esse pessoal não está produzindo tanto? Porque vai atrasar. E a nossa função, enquanto engenheiros, é que essa obra não atrase, né? Porque senão, não tem função nenhuma, gente, na obra, gente. Se a obra vai atrasar, a gente não tem função ali, tá? Não é vantajoso para o cliente. Aí, o cliente começa a olhar e falar, sabe por que eu vou contratar em dinheiro? Eu contratei ali, ó, atrasou. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, a gente consegue ver, por meio desse controle, o que é que nós estamos falando assim, ah, não, olha, o número, e é número, gente. Eu falo, ah, não, gente, eu tinha uma previsão e essa aqui não tá rolando. Poxa, o que é que eu posso fazer para poder, o que é que está acontecendo, né? A primeira pergunta, e o que é que eu posso fazer para minimizar isso? Como que eu vou resolver essa situação, né? Então, por que que está acontecendo? Sei lá, vários motivos. Equipe mal dimensionada, equipe mal produtiva que não está produzindo, problema de chuva, né? Intempério que não foi previsto antes, ou às vezes você está numa, você previu para fazer isso numa, um tempo seco e choveu, né? Às vezes acontece, às vezes acontece de chover no, pelo menos eu estou falando aqui no sudeste, tá? Às vezes acontece de chover no inverno. É muito raro, mas às vezes acontece. E a gente não está prevendo, entendeu? E as nossas horas, a gente monta o cronograma de fato para algumas atividades no inverno não chover, então não tinha como atrasar, aí não tem o que fazer. Se não tem o que fazer, a gente, aí, se não tem mesmo nenhuma outra atividade que possa ser substituída, aí a gente tem que avisar o cliente. É a primeira coisa, né? Falou assim, olha, cliente, não estava previsto, vamos fazer o possível para entregar a obra no prazo, mas pode correr o risco da gente atrasar em X dias por conta disso aqui que não estava previsto, tá? Então, esse gerenciar, ele envolve esses, principalmente, esses dois aspectos, né? E quando a gente descobre, gente, que vai dar merda, a gente tem que avisar o cliente, tá? Mas aí a gente tem que ter certeza mesmo que vai dar problema, né? Que a gente já testou todas as possibilidades na nossa cabeça de resolução daquele problema, né? Que não dá, porque não tem coisa pior, que o cliente chega para você, ah, mas se você fizer desse tal jeito? Ah, é verdade, a gente já pensado. Gente, profissional somos nós, nós que fomos contratados para isso, entendeu? Ele pode até dar uma solução, mas é o ideal que você já tenha pensado nisso, nessa solução proposta, tendo em vista todas as variáveis que nós temos, certo? Então, para gerenciar, planejamento e controle. É o PDCA lá, que a gente já tinha estudado nas aulas, nas aulas na faculdade, certo? E aí, gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês já fazem gerenciamento, gente, se vocês sabem fazer, ou se vocês querem que eu fale um pouco mais sobre gerenciamento. Gerenciamento é a minha praia, o que eu gosto muito de fazer. Olha, gente, depois de orçamento, gerenciamento, para mim, é o canal, assim, é o que há, entendeu? Então, me contem se vocês querem que eu esmiúce um pouquinho mais essa parte do gerenciamento, tá certo? Então, eu pedi para você, se você me assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo se assistiu até o final, me segue, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho e me siga lá no Instagram, no arroba mariana.burato, tá certo? E na lista de transmissão que está aqui também, tá bom? Vou ficando por aqui, agradeço essa atenção, a gente se vê em breve. Até mais, meus queridos. Tchau, tchau.